Não, não, não. Pera aí, pera aí. Para com isso. Jogo errado. What the fuck? A gente vai até pegar a Doe Amber e vai lá no negócio ou a gente vai enfrentar o Smelter Demon aqui primeiro? Você quer fazer alguma coisa? Era bom comprar um bolo, né, cara? Tá foda. Live é de bolo. Então vamos só pegar a Doe Amber e a gente vai pra outra área lá, pra Bastil. Aí a gente completa a Bastil. Beleza. Deixa eu só ver o que tem aqui pra comprar. Ah, de ST7. Eu só não tenho dinheiro, eu acho. Umas passadas ali no... Essa alma vagante. Bora, bora. Praise the sun. Praise the fucking sun. Praise the fucking sun. Enter the fucking mist. You praise the fucking sun to enter the fucking mist. Me deixa, bicho. Caralho, meu filho da puta, né? Olha, agora eu posso usar Coisonero. Um. Ei. Dois. Três. Quatro. Porra, dá poiso. Aí. Vou precisar. Era o normal. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nossa, o Poison. Poison nessa área. Mas é um lixo, hein? Caralho. Faz nada no mestre. Nossa, vai. Salsicha. Sorte que você é burro e os seus ataques são previsíveis, mestre. Ei, ei, vem cá. Oh, shit! Fuck. Fudeu, só porque eu xinguei o mestre, só porque eu falei besteira dele. Não vendo você correndo. Véi, fuck. Será que se eu colocar Fire, não Fire não, Poison, nas minhas armas antes da gente entrar ali, ele tira um sangue bom desse mestre? Esse mestre é fraco contra o quê? Poison não é não, o meu não tirou quase nada. Vou colocar a Samonsign aqui de novo. Calma, morrer ainda não. Então vai aí. Vou matar no arquinho, vou matar no arquinho. Uma flecha a cada três minutos. Agora eu vou morrer. Prazer o sol, ok? Prazer o sol. Prazer o sol. Isso mesmo. Ataca na hora que eu... Fuck. Isso é tudo que nós fazemos lá fora. Abraça o sol. Mate. Vem cá. Toma a flechinha. Toma a flechinha. Toma a flechinha na... Oh, tá. Toma a flechinha. Toma a flechinha. Toma a flechinha na... Toma a flechinha na... Toma a flechinha na... Momento de consta... Oh, caralho! Oh, caralho! Praise the sun. Praise the sun. Praise the sun. Praise the effing sun. Essa... Esse bom não tira desgraça de boca. É foda. Vem cá. Vem. Caralho, ser fudido no jogo é foda. Nossa. Caralho, eu mesmo estando lá na puta que pariu, velho. Vai enrolando ele aí que devagar eu vou matando o Novo. Devagar e sempre. Tô fudido. Vaza. Vaza, velho. Vaza, esquece essa porra aí. Vaza. 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 Oh, shit. Vaza, velho. Vaza, velho. Vamos mudar a build. Não dá não, velho. Não dá não. Vou pôr duas máscaras. Eu rolei. Eu rolei. Vaza que eu rolei pro lado que ele passou a mão. Aí não tinha muito pra onde ir porque ou era fogo ou era ali mesmo. Aí é bem foda. Usar um dark a toa, vou usar o outro a toa. Mói não, velho. Mói não, hein. Sai do fogo, filha da coisa. Toma na sua desforça. Vem aqui, vem. Vai vomitar na puta. Pariu. Vem aqui. Quer ver? Vou tomar backstab. Já tô ligado. Teeeeeel. Já tô ligado pra escritaria. Mas que filha da puta, velho. Toda vez é isso. Tchau. Usou o bagulho aqui porque tá foda. Vai curando aí. Pronto. Ô, caralho. Fuck! Toma no meio de suas costas. Vem cá, foge não, foge não. Vem cá, vem cá. Filha da puta, vem cá. Ataque ele aí porque eu vou morrer. Não consigo, velho. Ele não para. Pronto. Vem cá, vem. Vem aqui, vem. Vem cá. Você acha que é quem pra me acertar, hein? Rapaz, eu sou farmer de Rotten. Aqui é bicho doido. Já sei, já sei os esquemas já. Aí, ó. Toma. Toma, mano. Toma. Não tá tomando dano, não. Desgraçado. Não, não. Merda. Ô, caralho. Ô, caralho. Ô, caralho. Vai no fogo, velho. Caralho. Ele fez eu rolar em cima do fogo. Tomei no meio das portas. Toma aqui, ó. Viado. Freeze the sun, freeze the sun. Porra, velho. Eu tô tomando fogo. Bicho desgraçado. Olha essas angolas aí, não dá pra marcar não, velho. Bora, eu vou lá fortalecer a minha, vou fortalecer o meu bagulho ali, porque senão, fode. Eu quero farmar os Giants ali, vou até preparar Poise, porque eles são fracos contra Poise. Não preparar nada, já tá tudo nos esquemas já. Poison Arrow? É, eles são fracos. Eu já tenho o esqueminha lá pra matar eles, aí você fica onde você quiser. Eu fico num quartinho ali, metendo Poise. Pra eles morrer. Um prêmio no bonfire foi rekindled. É. Faz o seguinte, vai, coloca o Summon Scythe seu. É, lá embaixo. Lá, lá embaixo, na entrada da caverna, já. Beleza. Pra não arriscar os dois. Pra não arriscar os dois morrer ali na... Na hora de descer. E aí, e aí, e aí, e aí? Wicked Eye Great Shield. Isso foi o fã que desenhou, não foi? O que? É, Wicked Eye Great Shield. Tem uma mão assim. É um que tem uma mão com um olho? É. É isso mesmo. Isso aí é mesmo, velho. Nossa, agora deixa eu... Fuck. Vou tentar ir lá e não morrer, né? Coisa mais difícil é passar esses bichos aqui sem... Ah, caralho. Ai, 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 ai. Nossa, morri. Esqueci de colocar anel de queda. Merda. Bom, bom você me avisar. Caralho, velho. Eu consegui fazer o jump, mas o anel de queda não tinha. O anel e a boots. Merda, agora vou ter gastadinha pra acertar a porra do anel. Fuck. O personagem rolou pro precipício. Eu vou te contar, hein, velho. Puta que pariu. Tax, eu tô muito tranquilo. Eu vou te ajudar, mano. Se você fazer isso de volta. É, filho da puta, né? Se você fazer isso de volta. Ninguém dá... Ninguém dá... Dá moral pro personagem, velho. Ninguém diga, velho. É, é, triste. 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 Cadê o... Cadê o ringue de carne aqui? Cadê o... Cadê o... Cadê o gato? O ringue do gato e a bota do Jester. A bota do jester tem o que? Tem borracha nessa porra? Tem mola? Eu não sei. Ai, caralho. Lugar errado. Pronto. Cadê o ringue do gato? Eu não sei o que eu tô... Cadê o ringue do gato? Eu não sei o que eu tô... Eu não sei o que eu já tô aqui. É duas enroladinhas, vai na beiradinha Tá, tá sua Ah, véi Morreu não, né? É, bicho Você morreu, véi? Morrer Que merda É, bicho Se eu morrer mais uma vez, eu uso o Homem-Org-Burn aqui Não, não precisa usar não, é só voltar no clã Eu te mostro o esquema Eu já desci aí uma vez É porque eu não lembro o lugar certo Pra descer É porque eu já sei, porque eu farmei isso aqui Até o nível 6 do New Game Mais Caralho Quer saber? Já que eu não tô vendo porra nenhuma Tocha nele Ah, velho Morreu Não, olho, filho da puta Vou preparar, vou deixar o Homem-Org-Burn aqui preparado Ah, não precisa não Se eu morrer, me aviso que eu vou voltar E te passar os esquemas de DC aqui Le olho Irro de puta Bicho Bicho Isso mesmo, vai lá pra puta que te pariu Isso, dropa o Titanite Chunk mesmo que eu tô precisando Sai da minha frente, porra Cadê? Cadê? Cadê o bagulho aqui? WTF? Parece que você apertou o o oi agora WTF? 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 Mano, eu acenderam agora Agora espera 30 anos aí que vai aparecer a Summon Sign aí Tem isso ainda Se eu não cair nos precipícios aqui Tchau 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 Tchau